Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender a desvendar os mistérios da matemática nos concursos. De uma forma rápida e simples, nós vamos desvendar os mistérios da matemática. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos começar a nossa interação. Então, você sabe qual o segredo para desvendar os mistérios da matemática rapidamente? Sim ou não? Você sabe? Sim ou não? Essa é a pergunta que eu começo aqui a nossa aulinha. Você sabe qual o segredo? Sim ou não? Coloca aí no chat. Vamos lá, eu quero começar a aula assim, já interagindo com vocês. Sim ou não? Você sabe? Vamos lá, coloca aí, momento sincerão da nossa aula. Você sabe? Sim ou não? Que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar nessa aula de hoje os segredos. É isso mesmo. Mas eu preciso dessa enquete. Sim ou não? Com certeza, a maioria está marcando aí o não. Não sabe o segredo. Marcão, quero descobrir. Por isso que eu estou aqui na live. Por isso que eu estou aqui assistindo as aulas no canal do Matemática para passar. Eu quero saber os segredos para ser aprovado. Então, vamos lá. O segredo para desvendar a matemática rapidamente é... Se liga. Você precisa seguir quatro passos. É isso mesmo. Você precisa seguir esses quatro passos. Então, o segredo para desvendar está nos quatro passos que eu vou te mostrar a partir de agora. Primeiro passo. Dominar a Matemática Básica. É isso mesmo. Você tem que dominar a Matemática Básica. Então, com a Matemática Básica sólida, você consegue aprender Matemática para gabaritar. Então, tudo começa pela Matemática Básica. Por quê? Por exemplo, como é que você vai aprender problemas envolvendo sistemas, problemas envolvendo equações, se você não sabe a equação do primeiro grau, se você não sabe a equação do segundo grau? Como é que você vai aprender exponencial se você não sabe potenciação? Não vai rolar. Então, tudo precisa da Matemática Básica. Então, o primeiro passo é dominar, é solidificar a Matemática Básica. Segundo passo. Aprender a interpretar as questões. Isso é muito importante. Acreditamos que você, interpretando a questão de forma correta, você já tem aí, no mínimo, metade do exercício, metade da questão. Então, o segundo passo é a interpretação. Você tem que saber interpretar as questões. E o terceiro passo. Você precisa aprender a resolver as questões. Você já sabe interpretar. Qual é o próximo passo? Resolver. Então, você tem que saber as malandragens de prova. Você tem que saber ali os macetes para resolver as questões. E o quarto passo. Entender que errar faz parte do processo. Então, vários alunos, bota aí, mais de 90% dos alunos desistem. Por quê? Ele começa a errar e já desiste. Ele não entende que aquilo ali faz parte do processo. Você não vai aprender matemática de um dia para o outro. Não existe milagre. É persistência, é disciplina. É você entender que errar faz parte do processo. E eu posso te garantir uma coisa. Se você seguir esses quatro passos, você vai garantir, com certeza, vai garantir uma das 110 mil vagas que estão aí cotadas para 2024. Com certeza, se você seguir esses quatro passos, uma vaga é nossa. É isso aí. Uma vaga é nossa. Porque 110 mil vagas, uma, com certeza, é nossa. Porque a Sandrinha, está aqui, Sandrinha, ela investiu, fez o investimento do nosso curso, Matemática Turbinada 2.0, que eu vou falar até daqui a pouco com vocês, com mais detalhes. Ela fez esse investimento, ela seguiu os quatro passos e, cara, batata, né? Ela acertou oito. Ela mandou oito de dez em RNM. Depois que conheci o MPP, comprei o curso Turbinada 2.0, fiz um concurso municipal e acertei oito de dez questões de RNM. Então, está aí. A Sandrinha seguiu, fez o investimento, seguiu o passo a passo e arrebentou, acertou oito de dez. Então, o que eu posso reforçar aqui para você? Que hoje você vai dar o primeiro passo para seguir esses mesmos quatro passos que a Sandrinha seguiu, usando a tríade do método MPP. É isso mesmo. Ela seguiu a tríade e ela detonou, ela arrebentou na prova. O que seria a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam a interpretar e resolver de forma rápida e simples qualquer questão na área de exatas. É isso mesmo. O método é muito eficaz. Mas por que o método funciona? Por causa dessas três simples técnicas. Que eu vou falar separadamente. Vou falar agora de cada uma delas separadamente para você. Então, vamos lá. A maioria aqui já sabe, né? Então, quem sabe ajuda. A primeira técnica do método MPP, da tríade do método MPP, é o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí pelo menos metade do exercício. Você tem aí pelo menos 50% do exercício. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso Turbinada 2.0, que nós ensinamos para os nossos alunos, é interpretar. E qual seria o próximo passo, Marcão? O próximo passo seria resolver. Você vai aprender a resolver as questões. Então, com a segunda técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Qual macete você deve utilizar. Então, tudo isso você vai aprender com a segunda técnica. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Por que o aluno não aprende matemática? Por que o aluno não aprende raciocínio lógico? Porque ele já quer exercitar. Ele não sabe nem andar, ele já quer correr. Saiu o edital, o que o aluno faz? Ele vai lá e pega um montão de prova para resolver. Por isso que ele desiste no meio do caminho. Ele começa a se apavorar, começa a criar várias coisas na cabeça dele, que é burro, que não consegue aprender, que matemática não é de Deus. Por quê? Porque ele é afobado. Ele não quer seguir o processo. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar é a última parte do processo. Então, tudo isso nós ensinamos aos nossos alunos dentro do curso. E a terceira e última técnica é o nosso diferencial. Falamos sempre para os nossos alunos que é o nosso diferencial. Técnica 20% de teoria e 80% de exercícios. 20% de teoria e 80% de exercícios. Se você seguir a matriz do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Agora, família, tudo lindo. Vamos lá. Vamos degustar um pouquinho. Vamos aprender um pouquinho com o método MPP. Primeira questãozinha na tela. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Em uma determinada semana, uma oficina mecânica atendeu utilitários e carros de passeios. De modo que a razão do número de utilitários para o número de carros de passeio é 2 sétimos. Sabendo que o número de carros de passeio, passeios atendidos foi 42, o número total de veículos, ele ainda enfatiza, utilitários mais carros de passeio, atendidos por essa oficina nessa semana foi. Então, vamos lá. Interpretando aqui a primeira questão, analisando a primeira questão, identificamos que é o probleminha que deu a razão. A palavra mágica está aqui. Probleminha que deu a razão. O probleminha está dando a razão para a gente. Então, automaticamente, o aluno MPP, quando ele encontra essa palavra mágica, razão, já aciona um gatilho. Então, eu já identifiquei o problema. Eu já identifiquei ele, eu já interpretei. Eu já sei que tipo de problema é esse. É um probleminha que dá a razão. Aí, automaticamente, já vem a ideia. Como resolver? Como interpretar? Ok. Agora, como resolver? Aí, já aciona o gatilho. Aluno MPP é assim, estudar, revisar e exercitar. Então, dentro do nosso curso, de tanto você estudar, de tanto você revisar, de tanto você praticar, você já memoriza, você já aciona o gatilho. Caramba! Já identificou. É um probleminha que deu a razão. Aí, automaticamente, já faz o link. Como resolver? Aí, já vem o mantra MPP. Questão que dá a razão. Coloca o K, que vem a solução. Então, uma coisa já está sincronizada com a outra. E isso, em cima de vários exercícios, você aplicando esse mantra MPP, em cima de vários exercícios, técnica 2080, praticando, exercitando, você acaba memorizando. Caramba! O probleminha deu a razão. Aí, já são no gatilho. É a questão que dá a razão. Coloca o K, que vem a solução. Então, vamos lá. Executando aqui a malandragem. Vamos lá. Razão. Razão é uma divisão. Por razão, entre quem? Entre o número de carros utilitários e o número de carros de passeio. Então, U sobre P é igual a dois céticos. Aí, vamos lá. Questão que dá a razão. Coloca o K, que vem a solução. Então, U é igual a dois K e P é igual a sete K. Aí, o aluno agoniado, que só decora, não raciocina, ele vai somar isso daqui e igualar a 42. Só que, vamos lá. 42 não é o total. 42 é o número de carros o quê? De passeios. Então, o certo não é somar tudo e igualar a 42. O certo é pegar o valor correspondente a carros de passeio, que é sete K, e igualar a 42. Então, vai ficar ali, ó. 7K igual a 42. Por que 7K? Porque é o número de carros de passeio. Então, K vai ser igual a 42 divididos por 7. K vai ser igual a 6. Legal? K é igual a 6. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o número total de veículos atendidos na oficina. Então, o número total de veículos tem que ser a soma do U com P. Ou seja, U mais P, utilitagem mais passeio. 2 mais 7. Vai dar quanto? 9. 9K. Então, vai ser 9 vezes 6. 9 vezes 6 vai dar quanto? 54. Então, olhando ali as opções, gabarito. Letra B. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, família, é uma questão muito batida em prova. E com o método MPP, você não vai errar. Legal? Quem curtiu essa questão, dá um grito aí. Eu! Vamos lá. A voz do povo é a voz de Deus. E, como sempre, fica até o final, que eu vou deixar aqui um presente para você. E, claro, vou falar do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. Amanhã é o grande dia. Vamos abrir as matrículas desse curso com um mega desconto. Legal? E, daqui a pouco, eu vou falar com mais detalhes para você. E, quem estiver interessado, já pode entrar aí no link que a Suelen vai colocar aí no chat. Tá bom? Já entra aí no link para garantir a sua vaga. Porque as vagas são limitadas. Como o desconto. Ele é um desconto surreal. Você não tem noção do desconto. É um desconto surreal. As vagas são limitadas. Porque aqui não estamos interessados em quantidade. Então, é sempre assim. Quando a gente lança uma oferta, as vagas são limitadas. Então, se você quer mudar a sua vida em 2024, já garanta a sua vaga. Entra aí no grupo. Porque lá já revelamos o valor. Já está tudo lá bonitinho para você. Então, se você já quer antecipar, já garantir, já entra lá. E, daqui a pouco, como eu falei, eu vou falar o que nós oferecemos no curso. Tudo bonitinho para você. E, claro, o presente. No final da aula, eu vou deixar um presente aqui para você. Então, família, vamos lá. Sem lero-lero, próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 negros. Uma empresa fez uma pesquisa com os seus funcionários para saber sobre as vacinas que tinham tomado recentemente. 2 mil funcionários consultados. A pesquisa revelou. Aí, todo mundo está vendo aí o resultado da pesquisa. Aí, vamos lá para a pergunta. O número de funcionários que tomou duas ou mais dessas vacinas é? Então, só de bater o olho, eu já sei que é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questão que envolve a ideia de conjuntos. Pô, Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre conjuntos? Vamos lá. Sinalizadores, né? Então, olhando ali as características do problema, eu já sei que é conjuntos. Por quais características, Marcão? Ideia de pesquisa associada à ideia de interseção. 200, olha aqui, 200, covid e influenza. 150, covid e hepatite. Então, é batata. É tiro certo. Pesquisa com interseção, conjuntos. Então, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Então, para resolver, nós vamos utilizar aqui como ferramenta matemática os diagramas de Venn. No caso aqui, como são três conjuntos, vamos usar três diagramas. Então, diagrama nada mais é que o desenho, né? Desenho formado circular. Uma linguagem nossa seria isso. Então, já vou montar aqui, ó, os diagramas. Então, temos aqui a galera da covid, temos aqui a galera da influenza e temos aqui a galera da hepatite. Aí, vamos lá. Nesse tipo de questão, começa sempre pela interseção. Então, está aqui, ó, 20 tomaram as três vacinas. Então, 20. Vamos lá. 100, influenza e hepatite B. Ó, influenza e hepatite B seria esse conjunto aqui, ó. Eu estou sinalizando aqui de amarelo. Seria toda aquela região ali. Só que já tem 20 pessoas. Só que dentro dessa região, né, tem 100. Comporta 100. Pô, se ali eu já tenho 20, aquele pedacinho em branco só pode ser quanto? Coloca aí no bate-papo pra mim. Ó, o total vale 100. Aquela região ali, eu já tenho 20 naquele pedacinho. Então, aquele pedaço em branco só pode ser quanto? 100 menos 20. Vai dar quanto? 80. Então, é só você subtrair, ó. Vamos lá. 150, ó, 150. Covid e hepatite. Ó, já é essa região aqui, ó. Covid e hepatite. Só que já tem 20 ali. Então, aquele pedacinho ali vai ser 150 menos 20. que vai dar 130. E a outra interseção, 200. Covid e influenza. Só que ali já tem 20, né? Mesma ideia. Então, 200 menos 20 vai dar 180. Beleza. Já poderia matar a questão aqui, tá? Pela pergunta, já poderia matar a questão aqui. Mas, pra treinar, vamos continuar aqui com a brincadeira. Aí, vamos lá. Ó, 300, hepatite B. Então, 300 seria isso tudo aqui. Seria toda essa região aqui. É, 300. Só que já tem gente ali dentro. Ó, 80 mais 20, 100. 100 mais 130, 230. Então, 300 menos 230 vai dar quanto? 70. É isso? Então, apenas hepatite 70. Aí, cabeça de gelo. A gente vai montando aqui, ó. 400 e influenza. Aí, vamos lá. Qual é o diagrama? Qual é o conjunto da influenza? Isso tudo aqui, ó. É toda essa região aqui, ó. Só que já tem quantas pessoas ali dentro? 80 mais 20, 100. Mais 180, 280. Só que tem 400. Então, 400 menos 280 vai dar 120. Então, apenas influenza, 120. E para dar o fatality, a gente vai agora de COVID. Primeira dose da COVID, 600. Ó, COVID, 600. Aí, seria isso tudo aqui, ó. Só que ele já tem 200 mais 130. 200. Cala a boca, Cílio. Isso aqui é S. 200 mais 130. 330, não é isso? 330 para 600. Dá quanto essa continha aí? 600 menos 330 vai dar 270. Boa a barra, 270. Já preenche tudo. Agora, é só olhar lá a pergunta. Ó, o número de funcionários que tomou duas ou mais dessas vacinas. Então, quando ele fala duas ou mais, é duas ou três, né? Então, seria toda a interseção. Então, sempre que ele falar de duas ou mais, é toda a área aqui da interseção. Então, todo mundo vai entrar aqui na soma. Então, duas ou mais seria toda essa região aqui do meio. Seria 180, mais 20, mais 130, mais 80. Então, somando aqui, 200, 330, mais 80, 410. Então, gabarito, letra A. Então, você tem que fazer com muita calma esses cálculos, porque se você errar um valor ali, você perde a questão toda. Beleza? Tranquilo? Tudo ok? Então, partimos para a próxima questão. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250, Nelis. Vamos lá. Um funcionário recebeu, ao final do seu primeiro ano de trabalho, 10% de aumento. No final do segundo ano, 30% de aumento. O percentual de aumento do salário ao final desses dois anos foi dele. Então, só de olhar aqui, a gente já sabe que é uma questãozinha de porcentagem, né? É uma questãozinha de porcentagem que envolve dois aumentos sucessivos, né? Um de 10 e um de 30. Então, já interpretei a questão. Porcentagem com dois aumentos sucessivos. Um de 10 seguido de um de 30. Legal. Como resolver? Vamos ver se a galera lembra. Qual é o bizu para resolver essa questão de porcentagem? Vamos ver se a galera que nos acompanha lembra. Pô, Marcão, para resolver essa questão de porcentagem, já está no sangue. Vamos utilizar aqui o método, né? A técnica CVM. O que significa o CVM? Primeiro, você vai fazer a continha. Depois, você vai voltar uma casa. Em seguida, você vai multiplicar. Continha, volta uma casa, multiplica. Faz a continha, volta uma casa, multiplica. Então, aplicando aí o método. Vamos lá. Matemática, você tem que visualizar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui os aumentos. Um de 10 seguido de um de 30. Aí, vamos aplicar ali a metodologia. Primeiro passo, faz a continha. Então, mais 10 com mais 30 vai dar mais 40. Feito a continha, o que você vai fazer agora? Você vai voltar uma casa. Só que quando eu volto uma casa, o que eu faço? Eu multiplico. Então, 1 vezes 3 vai dar mais 3. 40 mais 3 vai dar quanto? 43. Então, um aumento de 10 seguido de um aumento de 30 equivale a um único aumento de quanto? De 43%. Gabarito, letra D. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Aí, saiu aqui a letra E, né? Saiu errada, né? Então, gabarito, letra D. E chegou a hora, né? Não acabou a nossa aulinha. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente arrepentar. Mas chegou a hora da mudança. Chegou a hora da oportunidade. É isso mesmo. Se você quer garantir uma das 110 mil vagas previstas para 2024, não perca a oportunidade. Amanhã, amanhã, vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. É isso mesmo. Vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. E você comprando esse curso, olha o que você vai levar. Vamos lá. Primeiro curso. Você vai levar um curso de Matemática Básica. Porque acreditamos que quando você aprende a Matemática Básica, quando você aprende a base, você está no caminho certo para gabaritar. É o primeiro curso. Gotinhas do saber. Matemática Básica. É isso aí. Não acabou, não. Segundo curso que você vai levar é um curso completo de Matemática para concursos. É isso aí. Com todo o conteúdo do Ensino Fundamental e Médio para você gabaritar qualquer prova. Terceiro curso que você vai levar. Você vai levar um curso de Raciocínio Lógico para concursos. Onde vamos do básico ao avançado. Te deixando ali, olha, no ponto certo, um ponto certo, para você detonar qualquer prova. É isso aí. Você vai ficar pronto para gabaritar qualquer prova de RLM com esse curso. E o quarto curso completo que você vai levar é o curso de Matemática Financeira. É isso aí. Onde você vai aprender o jeito certo para gabaritar Matemática Financeira em qualquer curso. da área bancária. Além disso, você vai levar rota de estudos personalizada de acordo com o seu edital. É isso mesmo. Está legal? Você vai sair do zero e vai gabaritar a sua prova com a rota de estudos. Por quê? É muito conteúdo. Ah, Marcos, como é que eu vou estudar? Rota de estudos. A gente vai criar um guia personalizado para você. Você vai enviar para a gente o seu edital. E a gente vai personalizar, né? Te dando ali o caminho certo para você gabaritar. Além disso, você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira a dúvida do aluno, que é exclusivo para os nossos alunos. Você não está sozinho. Nunca. Então, abaixo de cada aula, você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira a dúvida de alunos. E mais, três bônus exclusivos. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Uma coisa eu posso te garantir. Uma coisa eu posso te garantir. O valor do curso, turbinada 2.0, é menos que um curso completo. O curso completo é R$ 4,97. Então, vai dar menos que um curso completo. Mas, para você ficar por dentro e saber de tudo, cara, só no grupo do WhatsApp. Então, se você está interessado, mega desconto revelado. Está tudo lá no grupo do WhatsApp. É só você entrar aí no link que a Sueli está colocando. Amanhã, vamos abrir as matrículas e a venda será feita pelo WhatsApp. Não colocamos esse curso à venda no nosso site. Por quê? As vagas são limitadas. É só no grupo do WhatsApp. Para você ter acesso a esse desconto surreal e ter acesso a todo esse conteúdo, é só no grupo do WhatsApp. E lá já revelamos o valor. Então, entra lá para você ter mais detalhes, mais informações sobre o curso. As vagas são limitadas. Estou falando isso. Toda hora estou falando isso. Por quê? Ah, sexta-feira eu compro. Semana que... Não, você não vai comprar. Porque é só quinta-feira. E esse valor é só amanhã. Só amanhã. Quinta-feira. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a nossa equipe. Que a galera vai tirar toda a sua dúvida. Vamos lá, porque tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar e finalizar a nossa aula. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 Anelis. Em um navio pirata, o capitão precisa escolher uma equipe de abordagem formada por quatro piratas para invadir um navio inimigo. Ele tem dez piratas à disposição e não pode participar da equipe. O capitão não pode participar. Com base nessa situação hipotética, o capitão poderá formar 210 equipes diferentes para invadir o navio. Então, já é bizu do nosso método. Equipes, turmas, comissões, duplas. Então, sempre que você tiver essas palavras-chave, que eu acabei de mencionar aqui no contexto do problema, é o probleminha de análise combinatória de combinação. É o probleminha de análise combinatória sobre combinação. E para resolver, Marcão, para resolver, nós vamos aplicar o macete do abre e corta. É isso aí. Vamos lá. Montando aqui a nossa combinação. Na nossa equipe tem que ter quantos piratas? Quatro. Só que quatro piratas de quantos? De dez. Então, já sei que é a combinação de dez para quatro. Aí que entra o macete, né? Abre e corta. Combinação de dez para quatro. Dez, abre quatro. Então, eu vou abrir quatro números, ó. Dez, nove, oito e sete. Abre o quatro, divide por quatro. Quatro fatorial, ó. Quatro, três, dois, um. Nome do macete. Abre e corta. Cortar é a mesma coisa que simplificar, ó. Já vou matar aqui, ó. O oito de cima com o oito de baixo, ó. Ou, ou, ou. Por quê? Quatro vezes dois dá oito. Então, eu já posso passar o serol nesses caras. É por isso que eu falei oito de cima com oito de baixo. Dá para cortar mais alguém? E dá o nove com o três, ó. Ou, ou, vai dar três. Aí, organizando a bagunça, né? Dez vezes três, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Então, ele consegue formar duzentas e dez equipes. Vamos lá. Vamos lá. Olhando aqui o item. Esse item estaria certo ou errado? Esse item estaria certo. Realmente. O capitão consegue formar duzentas e dez equipes. Então, esse item estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula de quarta, né? Para vocês. A oportunidade está aqui. Mega desconto revelado. Vai lá. Entra no grupo. Se você quer mudar a sua vida, a sua realidade. Ah, Marcão, não. Está tudo certo. Estou no Oba-Oba. Estou pensando aqui no próximo feriadão. Aí, é contigo. A oportunidade está aí. É um desconto surreal. Você vai levar vários cursos dentro de um só. E vai poder se preparar para vários concursos. A oportunidade foi dada. Agora é com você. Está legal? E, para a galera que ficou até o final, o presente. Qual é o presente, Marcão? Vou liberar para você o resumo da aula com todas as minhas anotações. É isso aí. Você vai levar o resumo da aula com todas as minhas anotações. Para você ter acesso a esse resumo, tem que entrar no grupo VIP da Dobradinha. Está bom? Entra lá no grupo para você ter acesso a esse presente, ao resumo da aula com as minhas anotações. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Fui. Valeu. Tchau.